No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre e mostrar uma das principais edições limitadas da Oakley, a Infinity Hero. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a Infinity Hero, uma fundação que ajuda ex-combatentes de guerra. Quero falar um pouco sobre até o símbolo, o que significa aquela cor, o que significa o símbolo em geral. Explicar também com um pouquinho de mais detalhes o que de fato a Infinity Hero Foundation faz. E mostrar aqui também com bastante detalhes um produto completinho da Infinity Hero. Antes de eu falar de tudo isso, mostrar tudo isso daqui, quero pedir um favor muito simples para vocês. Quem não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like no vídeo, compartilha isso com mais pessoas que gostam da marca. Vamos deixar essa comunidade bem grande, não só aqui no YouTube, mas também no meu Instagram, o link está aqui na descrição. E se você gosta do conteúdo que eu apresento aqui e quer me agradecer de alguma forma, não precisa de nada mais além da sua inscrição e do like nesse vídeo, beleza? Agora falando um pouco sobre a Infinity Hero Foundation. Ela tem como diretor e sócio fundador o atual CEO da Oakley, Colin Baden. Colin Baden já é envolvido com a Oakley desde o início dos anos 90, mas em 2009 ele de fato se tornou CEO. Então o Colin Baden tem um grande movimento de fato com a marca, não só com a marca, mas também com a Infinity Hero Foundation. Por essa proximidade da marca e da instituição, todos os produtos da edição Infinity Hero, hoje baseadamente em óculos, mas já teve diversos outros tipos de produto, como patches, como esse daqui que eu estou no meu up vest, também tiveram modelos da South Boot, da edição Infinity Hero, mochilas, moletons, bonés. Era uma linha muito grande, acredito que hoje não tem uma gama de produtos tão grande assim, mas ainda é tão bonito quanto antigamente. Tem um produto aqui para mostrar para vocês com bastante detalhes como vinha de fato. Esse daqui é um óculos que eu tenho de 2011, mas ainda é feito até hoje em alguns outros óculos. E como a Oakley consegue ajudar a instituição Infinity Hero Foundation. Parte do faturamento desses produtos da edição Infinity Hero, antigamente, eu vou mostrar até no post que tem escrito aqui para vocês, junto nesse óculos, era doado 20 dólares de cada produto da edição. E hoje o que eu pesquisei, esse valor não é estimado em dólares, mas sim numa porcentagem do valor do produto. E esse valor arrecadado é utilizado para fazer a reabilitação de ex-combatentes de guerra. Desde a parte física, parte mental, parte psicológica, caso algum ex-combatente de guerra venha a óbito, a Oakley também não deixa a família desse combatente desamparada, atuando nesse suporte psicológico. Então é uma fundação extremamente necessária, muito importante, ajuda demais. Não só em tudo isso que eu disse para vocês, mas eles atuam também, às vezes, na parte tecnológica, tentando criar exos, esqueletos, que são esqueletos fora do corpo. Algumas estruturas mecanizadas para ajudar também na reabilitação para ex-combatentes que no ato de batalha acabaram perdendo alguns membros do seu corpo. Então uma parte desse investimento também é destinada a essa área de tecnologia. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, em formato de unboxing, mas também mostrando aqui não só detalhes do óculos, mas detalhes também do que compunham os primeiros óculos da edição Infinity Hero. Vou fazer a apresentação do produto aqui em espécie de unboxing, mas de fato os detalhes a gente vai se atentar mais mesmo o que tornavam os óculos da edição Infinity Hero. Vou também falar aqui, daqui a pouquinho, sobre esse símbolo e mostrar também que cada elemento que compõe esse símbolo tem um significado bem. Então a caixa tem um grafismo bem grande, ela é totalmente estilizada. Tem mais um outro desenho aqui bem legal. Aqui uma etiqueta bem simples mostrando o modelo do óculos, Ocleo Infinity Hero, Lentif, Cor da Armação e Cor da Lente. Sem muitos detalhes nessa etiqueta, é uma etiqueta bem básica, bem diferente de algumas outras que eu mostro aqui. Mas de fato a caixa dispensa apresentações. Vou mostrar aqui para vocês tudo o que compunha esse set. Como já mostrei aqui a caixa. A papelada acompanhante, que é de praxe. Essa daqui acompanha alguns outros documentos a mais, só que esse daqui, que é o que vem sempre em todos os óculos. O encarte de comunicação, mais algumas informações de lente, informações de cuidado com os óculos. Esse encarte aqui, na verdade, só faz uma divisão interna. Um dos elementos bem importantes que compunham os óculos da Infinity Hero é esse broche aqui. Esse pin decorativo muito bonito. Já mostrando aqui para vocês. Essa cor roxa tem o significado de homenagear os feridos em combate. Essa cruz grega, ela tem o significado da ajuda. E um pouco mais discreto, mas aqui tem o símbolo do infinito. Ele vem até aqui embaixo, cruza por trás do escudo e faz a volta. Esse símbolo do infinito significa que os sacrifícios devem ser eternamente lembrados. Então esses elementos de fato mostram que não é simplesmente um símbolo. Tem detalhes aqui que honram os ex-combatentes de guerra. E não só esse símbolo, também acompanhava todos os modelos mais antigos da Infinity Hero. Eu digo os mais antigos porque hoje, infelizmente, não tem mais. Pelo fato de que hoje os produtos são um pouco mais simples. Então para quem gosta, alguns colecionadores que gostam de todos esses elementos, poster, broche, a caixa decorativa, acaba sentindo um pouco de falta. Mas ainda bem que ainda existe essa edição e que de fato ela ajuda a Infinity Hero Foundation. E aqui basicamente seria o detalhe do broche. É um encarte bem bonito também, uma cor bem viva. Estou pensando até em colocar no quadro e moldurar isso daqui. Ficaria bem legal. E aqui também um pouco das descrições. Falando um pouco sobre a edição. Eu vou colocar aqui, não vou ler tudo, mas quem quiser focar e dar um pause para ler o que é. Mas aqui, resumindo, mostra que através de sua compra desses óculos da edição especial, 20 dólares serão doados à fundação. Acredito que isso tenha mudado, mudou desse valor, como disse no começo do vídeo, de 20 dólares, para agora uma porcentagem do valor do produto, que é de 15%. E por último, não menos importante, o óculos A Micro Bag também, não preciso nem falar, é uma micro bag também bem especial, que leva o mesmo símbolo da caixa, do broche e do pôster. Ela acompanha, que ela faz a continuação do desenho na parte de trás. É muito bonita a cor, tem uma riqueza de detalhes também bem legais. E comenta aqui quem já viu ou quem já tem algum óculos dessa edição, pois existem vários e vários modelos, eu vou falar alguns deles aqui também. E o modelo em questão, para mostrar para vocês, é o modelo Plaintiff. É um modelo mais social, ele não é um modelo esportivo, ele já é um óculos mais casual. Diferente de alguns outros modelos da Infinity Hero, ele não tem a lente violeta, Violet Ridium, mas ele tem uma lente Army Grey preta, mas o que de fato também é característico dos óculos da edição da Infinity Hero, é essa cruz grega, que é a mesma cruz, que é presente não só no broche, mas também no pôster, no encarte, tudo que leva o símbolo da Infinity Hero. E o que também é característico é a cor roxa. Não necessariamente o óculos precisa ser preto, precisa ser cinza, mas sim ele necessariamente vai ter esse detalhe roxo, ou nas hastes, ou na lente, ou algum símbolo que será presente no óculos. Esse óculos aqui eu mostrei no vídeo anterior, eu peguei um igualzinho também da edição Ducati, ele é da mesma cor, cinza, porém, aqui na lente inferior ele é escrito Ducati, e aqui no lugar do roxo ele é vermelho. Então às vezes só para tornar um óculos de uma edição especial, basta ele levar as cores do que realmente diz respeito a essa edição. E como eu disse também, a Oakley já fez diversos modelos de óculos da edição Infinity Hero, como essa Plaintiff, mas também tem o Full Cell, tem a Speed Jacket, tem a Fleck 2.0, que são os modelos mais atuais, tem Gascan, tem Robrux, tem muito modelo. E se eu deixei de falar algum modelinho, comenta aqui para mim, para ajudar as pessoas que não conhecem muito sobre, só de ler o comentário aqui de quem estiver ajudando, já vai ser bem legal. E mostrando aqui de uma maneira bem completa, apresentando ele de modo geral, o óculos, com as características que eu já apresentei para vocês, sempre acompanharia, ou os mais antigos, os mais atuais não acompanham mais. O Broche, esse daqui acompanha o Poster, para mim uma das partes mais legais também da coleção, que é o Poster, a Micro Bag também, tudo bem presente, a cor predominante roxa. Aqui a caixa também bem estilizada e a papelada. Agora deixa nos comentários também, se vocês já conheciam essa edição, já conheciam mais ou menos, já ouvido falar, ou não sabiam de fato o que significava isso. E deixa no comentário aqui também dicas para próximos vídeos, se vocês quiserem ver outros modelos da minha coleção, que às vezes eu mostro lá no Instagram, se vocês quiserem ver com mais detalhes, só me pedir, sempre que eu posso também eu ajuto lá no meu Instagram, o link está aqui na descrição. Queria agradecer demais, quem acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever, deixe o seu like no vídeo e até a próxima!